o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse não tá disponível ainda beleza ele vai chegar aqui com 15.000 copos beleza aqui no mapa do Walmart certo ele vai chegar galera dia 31 de dezembro beleza para pegar ele ainda não se sabe o que tem que fazer mas ele vai chegar lá ele já tá lá no jogo aparecendo eu entrei aqui no jogo ó ele tá aqui mas pelo que eu vi aqui galera vai ser aquele mesmo esquema lá você vai ter que fazer uma missão e depois eu mandar o gif para o seu amigo o seu amigo vai ganhar e depois ele vai ter que mandar para você para você tá ganhando eu consegui pegar só esse aqui galera esse outro aqui eu não peguei porque era sair de mandar o presente e esse eu também não então vamos ficar na guarda aqui para ver a missão que a gente tem que fazer se for só pegar o gif é só mandar para o amigo e ele mandar para você que você ganha ele ganha agora se tiver que fazer uma missão eu vou estar trazendo aqui explicando para vocês o que que tem que fazer beleza ainda tá rolando um item aqui galera que chegou ontem ó ganhar as moedas aqui deixa só isso aqui ó tá rolando esse item aqui ó ó lá beleza ninguém pegou porque esse aqui é quatro dias esse tem que ser o outro você teria que fazer três missãozinhas aí por dia durante quatro dias para estar desbloqueando esse item eu não fiz mas se fizer aqui dá para pegar são 20 mil copos e se tira pegar de boa mas galera esse mapa que você só consegue entrar se você tiver mais de 13 anos beleza então é isso vou ficar na guarda aqui do item sair para ver o que tem que fazer se tiver alguma missão ou vai ser só ali mandar para o amigo ali e ele mandar para você para que eu tá ganhando certo vou ficar na guarda aqui dia 31 eu trago para vocês o que tem que fazer para pegar esse que vai ser mais uns itens aí também galera já trouxe aqui no canal conforme eles for saindo eu vou estar trazendo para vocês Beleza então espera todos os links descrição do vídeo quem gostou do vídeo e deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau